Lelelelelele Espaga de malandro Deixou a nega em casa e saiu pra pagodeira Só que ela já desconfiava que ele não valia nada E curtia a noite inteira Ela chegou no pagode, com ela ninguém pode, não queria nem saber E o bamba requebrando as cadeiras, balançando até embaixo, começou a enlouquecer E o bamba requebrando as cadeiras, balançando até embaixo, começou a enlouquecer Hoje nada, cê não vale nada, sai do meio dessa mulherada A sonhada e mentirosa mulher, em que minha mão tá te querendo, não tem como escapar Hoje nada, cê não vale nada, sai do meio dessa mulherada A sonhada e mentirosa mulher, em que minha mão tá te querendo, não tem como escapar Quis pagar de malandro, deixou a nega em casa e saiu pra pagodeira Só que ela já desconfiava que ele não valia nada e curtia a noite inteira Ela chegou no pagode, com ela ninguém pode, não queria nem saber E o bamba requebrando as cadeiras, balançando até embaixo, começou a enlouquecer E o bamba requebrando as cadeiras, balançando até embaixo, começou a enlouquecer Hoje nada, cê não vale nada, sai do meio dessa mulherada A sonhada e mentirosa mulher, em que minha mão tá te querendo, não tem como escapar Hoje nada, cê não vale nada, sai do meio dessa mulherada A sonhada e mentirosa mulher, em que minha mão tá te querendo, não tem como escapar Lili, lilelelelelelele Lili, lilelelelelelelelelelelê Lê, 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 l